Prestem atenção nessa matéria. Baixada Santista pode ganhar mais outdoors contra Bolsonaro. Até aí, nenhum problema. Afinal, sempre vão existir os que são a favor e os que são contra. Normal. O problema é o que vem a seguir. Talvez você esteja pensando, quem colocou o outdoor contra o Bolsonaro foi o povo. Pessoas comuns que decidiram juntar o dinheiro e colocar lá o outdoor. Simples assim. E eu estou aqui para te mostrar que não. Não é bem assim. O responsável pelo outdoor na Baixada Santista é o Movimento Acredito. O coordenador do movimento, Daniel Papa Garcia, disse a este jornal o seguinte. Eu faço parte de um movimento suprapartidário chamado Movimento Acredito. É um desses movimentos de renovação, como o Renova Brasil, o Agora. E a gente já tem alguns representantes, como a Tabata Amaral. Ahá! Então, não foi uma manifestação popular. Foi uma manifestação partidária. Ainda que se diga que é um movimento suprapartidário. Suprapartidário. Aliás, para você que não sabe, suprapartidário é quando se reúne pessoas de vários partidos, mas não se advoga por nenhum deles, não se luta por nenhum deles individualmente, e sim pela causa comum entre eles. No caso, a causa comum do movimento Acredito, da Tabata Amaral e de outros integrantes, é ser contra o Bolsonaro. Então, não é um movimento popular. Não é um movimento orgânico, genuinamente do povo. Não. É um movimento partidário que tem interesses políticos. No final da matéria, esse mesmo coordenador fala o seguinte. Nosso core é a renovação na política e não somente atacar o presidente Bolsonaro. É que uma coisa acaba se esbarrando na outra. Mas na forma de protesto, a gente tem um posicionamento muito claro, que a gente passa para os estaduais e firmamos um posicionamento que colocamos em prática na web. A teoria é linda, maravilhosa, mas a prática é mais do mesmo. O movimento Acredito, que é da mesma linha do Renova BR, do Agora e de outros movimentos, que são ligados a partidos de esquerda, de esquerda, não apresentam renovação coisíssima nenhuma. Até porque, se fossem apresentar renovação, eles teriam surgido, por exemplo, na época do FHC, ou na época do Lula, ou até na época do Fernando Collor de Mello. Quero deixar claro que o movimento não é o problema. O problema é o movimento ser de renovação, ser suprapartidário e ter os mesmos parlamentares contribuindo financeiramente, ajudando, apoiando e reforçando. E parlamentares sempre de esquerda. Isso não é democracia. Isso é a tentativa de uma ditadura dentro do Brasil. Isso não é democracia.